Olá Pessoal sejam bem vindos a minha live aqui do Fábio Abreu Salve todos bem vindos a minha live e muito obrigado quem é o subscrito que eu já vou passar isto para aqui já falo com vocês malta e sejam bem vindos a mais uma nova live do Fábio Abreu que está sempre a comentar com as lives todas meus é incrível ler Fábio é incrível mesmo comentar com as lives e eu vou fazer isto e pao pao uuuh exatamente fica aqui a parceira sejam bem vindos muito obrigado a este menino que me mandou isto e eu agradeço é só para a parceira aí na live muito obrigado quem está depois ver a minha live já está cá um likezito meu Deus já está dois likezões o meu e tudo e agora sejam bem vindos eu vou aqui escrever aqui no chat e sejam bem vindos malta com a livezinha aí a bater não é e 3 likezinhos muito importante 3 likes já está a ser muito importante malta então vou começar a revertar com os likes já não é mal muito obrigado quem está aí acompanhar a minha live do Fábio Abreu aqui e se não estão a acompanhar as minhas lives venham lá atrás vão à minha página tem lá os vídeos todos e sejam bem vindos malta é isso é que interessa e bem vindo quem está a ver a minha live é muito bem vindo à minha live sempre é bem sempre recebido sempre na minha live e é sempre a bombar com isto tudo eu não sei o que é que fazer hoje estou aqui a pensar ainda que eu vou fazer não cheio para uma coisa é 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 onde r ARE que é é é é é Mas muito obrigado Xungu por estar perto de ti És uma pessoa fixe meu Para jogares Eu queria mesmo entrar contigo no bagulho meu Era a que eu queria meu Contigo como exemplo Consigo fazer melhor live e consigo trazer mais pessoas para a minha live Mas naquele dia não estava a fazer live porque eu estava cansado e foi por isso Onde é que tiveres cheios meu O servidor Xungu está apertadinho meu Hoje eu também vou entrar no meu No meu Porque eu também não tenho jogado isto malta E sejam bem-vindos malta Se inscreva no canal meu E vou me divertir com isso Olha E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí É isso aí É isso aí É isso aí Não, 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 não Tchau. 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 Vamos jogar. Até a coisa melta. Que ai melta. Vamos jogar aqui um bocado. Fortnite. Criatão, 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 criatão. Criatão, 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 criatão. Criatão, 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 criatão. O que é que está apanhado? Eu tento me ebume não me bugar Eu só quero é jogar na minha live stream Eu só quero é jogar na minha live stream Como eu estou a fazer meu Eu só gosto é jogar Por favor deixem-me ir o outro like mal É muito importante é jogar Eu não quero é bugar Eu vou é para a noite Apanhar a borracheira E não recuperar a borracheira Apanhar a borracheira Que isto é morudo doer Eu não me tento me bugar Eu só quero é bugar-me de uma vez Apanhar a borracheira O que é já de cabeça malta? Já não quis já de cabeça lá em cima Eu tento-me não me bugar Só mercolê que eu quero é É... 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 é Vamos lá. 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 Estou com a inframe E o cabelo está fixo Parece o ciganito E ele é o Zim Black Exatamente Lazy americanos aqui costa uma fortuna Por favor, não deixe a infestação Posso me assustar que meus clientes não pagarem mais do que 50 dólares por trabalho? Vamos fazer isso E o link, sem cantar a música, não é possível em qualquer momento Por favor Peruca lançou uma música nova Já viste? Oh Moreira Peruca acabou de lançar uma música nova E aí, a média é no CV Essa música Eu agora não tenho paciência Vou ver a peruca Como a tal música lançou agora E aí, oh meu Tão mesmo uma peruca Olha, consigo aqui roubar carros No menos Deixa eu ver o mapa Como é que tens o mapa Que puta de música top Que puta de música top Olha o meu B, sério, B no YouTube, dá-lhe desplorando a música Tu tá a falta, tá bem fixe E aí, oh meu Tens o Coisas das Drogas Claro Olha Olha, o mapa tá brutal, meu Olha, olha O Coisas das Portas para mim agora Espera aí que eu vou Não, tem que ser tu O que, amigo? Tenta lá para o Ombreira Para o Ombreira Olha, eu vou mudar Olha, como é que é para eu mudar os braços? Tenho de ir na loja de roupa É agora que tens Que arraste aí Dá para roubar carros ou não aqui? Eu não sei, meu Eu só vou Só vou roubar um carro, amigo Só para... Só para... ...não... Só para... Só para os negócios Só para... Ombreira Ô, meu Se eu vos combinarem uma coisa bomba Acho que é para este servidor, meu O meu E DAS Pq Oh, fazer um RP muito bonito, caralho Temos que abrir as quentes para PSP, para JANN, para taxista, para INEM... Olha, desculpa lá, posso dizer uma coisa? Nem diz. É o teu qual é o meu trabalho, meu? O que é que é ser? Opa, onde que ganho bem... Opa, pode ser PSP, pode ser INEM... Onde é que se ganha mais, meu? Ei, os salários são iguais. Ah? Os salários de PSP e INEM são iguais. Mas e se for o meu presidente? Pois é, presidente, tipo, para agora ainda não é preciso. Agora o que é mais preciso é INEM e PSP. Então, olha, amigo, posso dizer-te uma coisa? Mete-me com um PSP, já. Ó Moreira, metemos. Ah pá, eu ajudo. Depois aí é me ensinar. O Fábio até fiz para PSP. Pois é, só tem-me ajudado a honesta. É com as mais nada. O resto, pois já sei tudo, meu. Mas é logo a um mata. Calma, meu. Ah, isso não. Isso não. Olha que eu estou traficando, Zé. Não é para mim por isso. Oh! És logo de Tidogo. Evita aí uma gangue. Duas gangues. Por menos, por favor. Calma. Eu ainda vou criar a minha, Zé. Ah, ok, ok. Ganhámos uma partida forte mais. Obrigado, meu. Desculpa lá de ter vindo para aqui. Estou aqui com os amigos. Deixa-me ajudar. Muito obrigado. Tenho as portas para o ID20. Para me dar, Beagle, para dar como sou, admin, subedono. E para meteres-me no mod. Os meus chutes. O servo vai ser a bombar hoje o servo, Zé. Oh! Olha! Com isto tudo... Oh, amigo. Não faz mal eu estar a divulgar o meu canal para chamar pessoal para aí, não. Não, não faz mal. Não, olha. Chama a malta dos seus amigos. Olha, olha. Se calhar vou chamar o Ciganito. Vá. Já, chama o Ciganito. Oh, meu Ciganito. Abrir a live. Não, não, não. É obrigado, amigo. Oh, amigo. Ciganito. Eu queria-te mostrar aqui no save que os meus amigos inventaram para que eu dê-te o nome e tu entras aqui à vontade e fazemos aqui um S&P. Oh, Munai. Munai. Eu agradeço e fazemos a todos. Ciganito bem, nós temos o server cheio, confirmado. Porquê? Hoje é youtuber e ele tem youtuber. Minhas lives estão sempre cheias, meu. A cerveza não vai. Então, então... É isso? Elas podem ir para o ID20, caralho. Agora estou aqui por uma membro. Porque eu preciso disso. Onde é que nós estamos, hein? Eu fui a passear. Eu vou para o ID20. Devemos tirar a carta? Claro. É, é só da verdade. Olha, até vou tirar já a carta, meu. Mira-te. Agora, olha, não suspeita. Obrigado, Ciganito, por a tua atenção. Muito obrigado. E vou a live também para ti, pá. E um abraço, meu. Corra tudo bem. Se quiseres aqui aparecer onde eu estou... Eu acho que ele não tem computadora. Ele mandou o computador para arranjar. Ai, cheguei-o. O que é que pensa os inscritos dele para vir? O que é que pensa os inscritos que conhecer no Facebook e tudo o que é? É que é um novo servidor. É divulgar o servidor. Olha, meu. Olha. Sabes quem é que eu estive a julgar? Ontem, meu. Ah. Cochumce. Cochumce. Mesmo. Tipo é dele. A falar. Ele estava com uma personagem que o... O gajo estava a bater com os custados. Aquele gajo esteve 30 anos preso. Caralho. 30 anos. Foda-se. Mas era uma personagem a inventar. Ai, tenho de levantar dinheiro? Não tenho. Isto não vai dar. Já, tenho de levantar dinheiro. Até onde é que está o meu dinheiro? Diz. Diz. Vá para o Moreira. Ok, ok, ok. Olha, desculpem lá, mas vou passar os vermelhos para fazer isto rápido. Para estar a oportunidade. A gente passa-nos também, Zé. Está bem. Olha, isto não tem o Coisa-Comida. Olha, está aí. Está aí. Não me abaixo do mapa. A mim não me aparecem. Aparece a vida. Diz, mãe. Então é isso. É isso. Quem é que é mais... Quem é que chegou ao Quartalha? Foi eu também, Fábio. Foi. Espera aí. Vou fazer uma coisa. Oh, espera aí. O número não está em casa. Moreira, anda até comigo. Id 20. Não, mas... É por isso que eu não vou falar, vai. Vai, aqui não tem as mãos. Nada, mas tem as histórias. Tipo que o dono é o mod, velho. Oh, Fábio. Você está em São São São. Ah? Você está em São São São. Eu? Como? Eu estou cá. Ele está aqui. Ele está na nossa sessão. Como é que dá para ver onde é que estão as pessoas? Ele está na nossa sessão. Ele está na nossa sessão. Como é que dá para ver as pessoas? Mete-me à minza. É no O, mas acho eu. Sim, mas o gajo não está aqui aparecendo. É, o gajo não está aqui está em São São. Deixa-me ver. O que é isso? E eu gosto em São São São. Entra em site do server. Espera aí então. E eu gosto em São São. Espera aí, já está tão jovem. Espera aí, vou sair. Ih, não gravei aquele não. Meu Deus. Olha, e não gravei o... Agora tenho de meter o... Como é zero? O favoritos. Tenho deste nos favoritos. Eu não meti nos favoritos. Ai, olá meu. Boas, Fábio. Olá meu. Então, vejam bem-vindos à minha live e... Metem o vosso like. Arrebentem que os likes, malta. Eu agradeço por tudo que vocês estão aí fazendo. Deixa ver se aparece Portugal. Não. Ora bem, como é que eu... Mete-me aqui na PSP, Zé. PSP... Sim. Ou em taxista, em qualquer... Ou taxista ou janier. Espera aí que já estou aí. Eu já não vejo como é que se ponha. Mas isto não aparece, meu. Não. Vou aos favoritos. Aparece-se outro. Deixe-se querer... Não, não, já. Eu meti nos favoritos. Estás a perceber isso. Tá, tá. Seja bem-vindo, malta. Obrigado por estar... Viva-me. Viva-me. Já estou para lá. Viva-me. Viva-me. Mais um hit para toda a gente. Estou mais assistido a um canal de Youtube. Hã? Estou mais assistido a um canal de Youtube. Minha. Viva-me. Viva-me. Está com raiva, uma questão minha também tem de ir trabalhar para os ativos. E eu não vou. Você tem que olhar para onde? Ir trabalhar nos ativos. Para as colisões. Eu já sei onde é que eu vou no meu colchão para dormir. E grande amor de sombra, não tem ninguém que eu não vou ouvir. Vou lá o meu lá. Olha, vamos lá por aqui. É uma traga. Já entrei? Já estou cá. Vê lá. Já está. Eu acho que vai nascer aqui. Eu acho que vai nascer aqui. Ah, mas tem policia que eu vou andando para lá a pé. Mas vou a pé. Ora bem, o que eu vou fazer? Olha, como é que chama aqui tipo... Sai daquela mercê assim porque tu spawnaste a moreira. Spawn aí, diz-me o nome dele. Eu vou apontar aqui num papel, se faz favor. Ok. Daquela... Daquela carro... Daquela carro que tu metes. Onde é que vocês estão a jogar? Onde é que tem o meu boneco? Onde é que tem o meu boneco? O meu já mudei da aparência. Já arranjei aparência. Fogo, como é que... Fogo, já não sei como é que chama aquele carro. Qual é o carro mais forte que tens aí? Desculpa lá, qual é o carro mais forte que tens aí? O Mercedes, foda-se. Ah, isso há muitos. Olha... É isto, é isto... É isto... É isto... Dei-me... Dei-me puxar um mercê. Não, é tipo azul, parece uma carrinha. Parece uma carrinha... É o que é essa? É isto... Ah, não, espera... Não, não, não é isso nada. Não é isso. Eu estou a ver de lado e não é nada isso. Depois tens que mandar a lista de Mercedes e assim. E isto... Não, porra... Isto... Andá. Não, velho... Para cá ganheste, ele ganheste bolo. Não, mas diz-me o nome daquele preto, o Boreito de swap nasce. Não, mas diz-me o nome daquele preto, o problema que se põe nasce. Mas anda cá, não sei. Paz eu mando para o desconto. Eu não quero andar de carro. Eu não quero andar de carro, eu não quero andar sem a boi contra ele. Não é pra caralho Olha aí, diz-me o nome daquele carro, anda lá, olha aí, foda-se Eu estou chamando uma malta para o server Então, compra Não é esse que você está à venda Já vou por, calma Como é que chama aquele Mercedes-Brun? Diz-me se eu posso parar a piscar o Fabi assim Aqui não há spawn, aqui é compradas Olha lá, é barra caro e qual é que é o modelo? É pau, mano, já te disse Oh foda-se, meu, estás a ser bem injusto agora também Aqui não há spawn, caralho, foda-se Não, estou a spawnar-se agora cá, eu também consigo Não, estou a spawnar-se ao peito e com ele e o seu fundador Anda lá, meu, está bem, foda-se Para de chorar Não sei ver não, toda a gente está aqui no cérebro e fui a que chamei toda Olha, está bem, calma Olha, quem é que está aqui a pé de mim? Pé de cima É o Moreira Oh Moreira, está tudo bem contigo, meu? Que Moreira? É os Morais, se fosse assim Ah, não se já tens comigo Qual é que é o teu número, Fabio? Ah? Olha Qual é que é o teu número, para ver se é atrás do meu? Não sei A ver de uma, a ver de uma, a ver de uma, a ver de uma, de lá, ide a É 22 Sim 22 Olha eu estou a tirar a carta Eu estou aqui a ver Eu estou a tirar a carta Eu estou a tirar a carta Que balosa Diz-me como é que chama comerciante branca Olha ele estou-te a ver a correr Tu vais atrás Eu já venho Eu consigo desistir Eu consigo tipo Tu entra a carta também depois A carta é fácil de tirar mesmo Já é a terceira ou a quarta vez que tira a carta Foi né Já é a quarta vez que tira a carta Ih o carrão meu Eu teria este carro na minha garagem O carro que passei O carro que passei O carro que passei Eu vou te dar todas as coisas Vamos me perguntar que eu peço Pode ser assim meu Fultas para não acaso decorar algum O carro que passei O carro que passei Eu moro aí na vez de dar-lhe o dolo Não sei Será que é? Não sei Olha e diz-me uma coisa Nós temos aqui que começar a fazer um Peleamento de assalto Diz-me como polícia e isto Ele tem que aguardar para enxar com o Porsche Oh, não podemos ter o como é O carro já não é mais que a polícia Podem ter o como é O que é que é? O que é que é? O que é que é? Olha aí no parte Não sei Olha o Porsche Está fixo Olha aí Oh, oh, oh Moleira 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 anda até comigo Ele vai atrapalhar o Paulo Ele bateu Não bateu O Paulo me contou isso Não, eu não batei Ah, aqui vamos Confiração da minha guitarra Sssssssssssssssssss Ele está a pegar as genuas, ele é cinza, a pegar as genuas. Olha, 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 olha! Olha isso! É uma lambra! Não me bateste! Olha lá! O limite! Olha, uma errada, uma falta! Olha, olha o cheiro! Olha, olha o que é isso! Isso significa bobagem mesmo! A carta! Ah, não sei a 20h agora! Só é só para ficar com a carta, não é? Se é que se eu esteja aqui, deixe-me tirar apenas a carta! Bem ele, olha! Toma! Não pode buscar! E vou fazer se querer a carta, puta! Amanhã, bora meter o server full! Não, mano, que para! Eu caí! Eu caí! Eu caí o fai! Eu deixei-me dar a dia vir o carro, mas vai ficar sem medo! Muito bom! Não, eu tenho de arranjar o computador! Tenho de ir à loja e ver o computador! O que é que tens? O que é que tens? O qual? O meu! O que é que tens? O que é que tens? O meu! O que é que tens? O meu a 10! Onde é? Eu tenho de arranjar-o porque já não é que alguma coisa a falhar! Vou ver lá demorar muito tempo para abrir! Pisa da merda! O quê? Ou dou uma... Ou dou uma virança ao computador e faço uma seleção para o computador e fica como... Que ver que és, Moreira? Que ver que és, Moreirinha? O que você me 실망 ainda nem foi... Escoí que dá uma이�авно porra, se não me alcançar... O que... A sério? E agora não aparece? O que é que? E esse PC ta bomba em pontos de coração ae... O que não aparece? O que! Como isso o não aparece!? Não! Estás onde é que estou a pensar? Tenho que ir. O que é? O meu? Tenho que ir para um balde que tem contentores. Ah amiga, mas não queres me chatear. Andem lá. Fogo ao fó. Sério, meu. Moraes, sei que... Que nível é que é o Moraes? É só 21 Moraes, foda-se. Onde? No jogo. É Zés. Que jogo? Ó Zé, no nosso server. Desenvolvimento. Ah pá, como é que é o nome do jogo novamente? Tu nome? O do... não me aparece aqui, meu. Eu já vou fazer isso. Olha, como é que tu comes aqui? Eu já nem me lembro. Era... Estou a acertar, mas é uma missão. Vou mejar nas calças. Estou com preguiça. Se eu não me acaso bem, estou fodido. Já estás a conseguir ou é, Fábio? Ó pá, eu estou a escrever que há alguma coisa mal mesmo. Eu também é Direct Connect. Eu vou pagar... calma, calma. Eu vou dar erro ao server. Espera aí gente, calma. Deixa-me sair. Estão isso vai crachar, foda-se. Estou a escrever mal, putz. Que é eu? É Vice City. Não é... Vai... Vai... City. Fé para não dizer o que é. Desculpa lá, desculpa lá. Desculpa lá, viu. Mas eu vou ter erro, caga-me. Espera aí gente, não desconecte. Não desconecte. Eu tipo, o resto não tem contra. Estou a escrever assim. Vai dar RR então. Até mas eu me vi aos favoritos, meu. Vai dar RR. Então podes dar já, já podes dar. Eu vou aqui ao Discord. Deves começar para o IP do server. Eu vi... Vi... Espera aí, eu vejo que está. Já há muito poucos no server portugueses. Olha a quantidade de servers portugueses. Muito poucos. A Vice. Vai escrever. Vi... Si... City. Ote, não é assim? Não me digas de escrever mal. Vai City. O i é o c de cão. O i, o t, o y. Mas não me aparece aqui. Ah mano, estás a escrever mal. Então qual é o meu? Diz lá aí. City. City. Ah mano, está no Discord, vai ver. Eu estou no Discord, meu. A ver. Tu escreve como estou num Discord, vai City. Ai não, troquei, meu. Troquei, meu. Troquei, meu. Por favor. Cole, meu. Desculpa-me. Tens razão. Desculpa-me. Não, tens razão. Desculpa-me. Não, agora tens razão. Não vou... Não, não. Não, não. Não aparece, meu. O que é? Eu não estou a escrever mal. Pfff. Não, estás a escrever bem. Desculpa-me. Desculpa-me. Mas não está a aparecer. Espera-me. É que já estou a escrever. Espera-me um bocadinho. Estou a falar em RDR. Ah, pera-me. É. Me deixas. Desculpa-me. Olha, malta. Assim vamos ganhar subs, meu. E a minha live vai aumentar, meu. Assim. Se chamarmos pessoas e... E pessoas a ver a minha live. E o Ciganito não sei se vai experimentar esta... Esta coisa. Era bom. Ciganito bem. Enche-nos o server. Olha, mas digo uma coisa. Eu e ele podemos ir ser o... Aqui o coisa, meu. Podemos ser famosos. Ih, 10 likes, meu. Obrigado, meu. Quem deixou 10 likes? 10 likes. 10 likes. 10 likes, assim, meu. Estou rico. Moreira. Olha, mas já fico contento. 10 likes, filho. O que foi isto? Ah, é bom. É bom. Continua assim, Fábio. Ah, já apareceu, meu. Olha, já está aqui. É para cagar a DRR. Tens que esperar. Ah, é. Estás a pedir a DRR. Ah, pronto. Ok. Isto demora, está bem. Não é rápido. Isto. É uma máquina. Isto é uma máquina, mas demora. Não queres entrar neste server, meu. Se não está para fazer alguma coisa, não. Mas vou aqui arranjar pessoal. Se quiseres, o Ciganito. Ah, mas como é que o Ciganito está a ver a minha? Não pensava que ele não estava a ver a minha mãe, meu. O Ciganito. Ah pá, se quiseres aqui entrar, entra mesmo. São bem vindos todos. Muito obrigado a quem deixou o like. Uns likes, meu. Estou contento. Muito obrigado, meu. Mas não... Não vou... É assim. Se quiseres fazer aqui um arpezinho aqui, podes fazer alguma data. Levemos aqui um novo suguinho. E divertimos também. Se quiseres fazer uma coisa combinada, combinamos aí com os gaixudos. Teremos aí umas coisas bacanas. Aqui nos vemos. Quando tiver, dizem. Ah? Não digas. Mas se quiseres, Ciganito. É muito importante. Estás na minha mãe. Eu gosto de estar a falar contigo. É um grande amigo meu. E também sei que estamos todos aqui para fazer o melhor, meu. E... Uma RP, meu. E nós vamos fazer o nosso melhor. Como jogador e tudo. E força aí. Na nota, deixa-me ver se demora um pouquinho. Mas tu sabes mexer nisso, meu. Ah, eu só tenho servidoria. Ok, está a dar certo aos carros. Todos. Então, boa. Ainda está a dar certo, pelo menos. Sabe como é que estou a ver a minha live, meu? A dar certo ao texto. O computador. E... Server On. Vai ao Direct Connect. Vai ao Direct Connect e entra. Já posso? Uhum. Vai ao Direct Connect. Não me dês aí. Por aí. Eu já vou entrar. Aqui. Conecta. Não, não, não. Vai para o Direct Connect. É uma X. Mete Refresh e conecta. Ah, é aqui. Refresh. Refresh e conecta. Direito. Direito. Não, não. Vai ao Direct Connect. Ah, eu vou entrar. Já estou a entrar. Não. Hoje Maria Leal está aqui. E... Foda-se, meu. Eu tenho que ficar gelado. Já não disse carros verdadeiros? Não, por não. Uhum, isto é o beat do viral. Era assim que meu mode está aqui. Isto é, eu sei. É, isto é que você foi expor a linha. Com calma. Hoje sim. Hoje é os carros que tão. Depois. E eu tenho que configurar os cônceres. Amigo! Isto é fú... Fú... Fú. E não há carros a boiinha. Eu não sei. Não há carros. Não há carros da boiinha. Não há carros. Não há carros. Não se há carros. Temos que pôr álbuns, BM de Coralho. Olha, posso dizer uma coisa a vocês, amigos? Metem-me já, é como polícia, porque se a minha via é pessoal, eu vou andar já em cima deles. Não sei se vocês vão deixar isto aberto. Claro, deixando. Fala com a Moraes que eu ponho. Se ele está a móvel é um meta. Olha, já estou aqui, boa. Ele está aí, pede-lhe por favor, dá-lhe um beijinho. É para Moraes, não é? É igual. Está abogado. Olha a tecla de telemóvel. F1, está abogado o F1. O F1 não, está abogado, é a foto. Está abogado o F1. Está abogado o F1. Está abogado. Está abogado o F1. Está abogado. Parece um peru, com esse cabelo. Está abogado o F1. Está abogado o F1. F3. 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 F1. Estou manseason devendo a estrada. Estava guardado. F1. F2. F1. Esigna. F1. 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 F3. F2. F3. iba igual. Eu não consigo, podes para mim É só para ver quanta... Olha, eu estava já me dei Eu não entendi, entra ai Entendi Arranque no NETPO Arranque no NETPO Ok É só para andar, só para ver quanta é que eu estou lá É só para ver É só para ver a esquadra Oh, coitado, vim com a carro O carro podia ir até aqui Como é que você está? O que é eu? Andateiroz, anda Andateiroz, anda Ah tá bem, tá bom Tá muito forte, não dá É pá, ele anda muito Eu iria demorar Ele iria armar uns trezentos Caralho meu Por que eu vou te encontrar onde está ele? Andateiroz, anda O que quer dizer Rank? Vamos ter tipo, num emprego Rank Olha, olha, olha Meu Deus, que divilidade Ah, o teu número de Não, Rank, o três é Normalmente é sempre o chefe Dois, não sei Não vais se assustar com o carro meu Não vais se assustar com o carro Oh pá, vi outro Oh, nós Nós viemos arranjar um bocado de dinheiro Mas vocês tinham pelo menos nas contas 100 mil Para as pessoas que entram para ter 100 mil Já tenho Eu não, tinha 50 mil Então é 50 mil Não é 100 mil E os carros custam quanto? Eu nem tenho Não custa Por lugar de não Eu vou me assustar já com os carros Quer dizer? Hum? Vieres ver os preços do carro 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 Ah, mas olha Vieres ver os preços do carro 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 Sim, calma Eu tenho que configurar isso Olha, eu vou tirar a carta Está bem, malta? Está bem Depois de ficar já com a carta Depois assim já é só pegar no servidor Olha, mas este carro está bem Olha, mas este carro está bem Eu não configuraste a coisa à PSP, não Eu não estou conseguindo colocar na PSP Não estou conseguindo colocar na PSP Não sei porquê Sempre Calma Tem pó e isso não é PSP Depois de metes é mais fácil Foda-se Não tenho cabeça para isso Vieres ver os preços do carro Vieres ver os preços do carro Eu fiz o teste e fiquei sempre bem E já há bombeiros Ah, mano Há bombeiros, não sei ver Eu já estou a fazer um livro Vieres ver os preços do carro Vieres ver os preços do carro Este carro não tem nada Será bom, hein? O Porsche Pois, pois, não Eu já estou a partir duas vezes Cá para mim Eu tinha um Mercedes-Benz Um branco O preto Aquele primeiro que eu fosse O que ele me diz o nome Olha, com o P Ele tem a arranjar o bem É o Price E o nome do primeiro Que eu dou junto também É só dizer rápido Isso é rápido É só dizer o nome dele Qualquer coisa Então, de novo O Porsche O Porsche é o sonho do Muranhas O Porsche Os europeus Para ter um carro Vai ser o nome O Lombotas E ele tem Ah não Estou a manter um bocado nesses fios, vou começar a tragar nesses fios Olha, eu digo uma coisa E tu ou o Flyvent está-me a dar erro, meu? Se eu sempre ir a baixo, bota ele Despejei de bom, puto foda Não, mas eu não caio assim do nada, meu Já limpaste o caixa do teu jogo? Hã? Faz assim... Clica no... não tem um caracolzinho? Tenho Pronto, clica no caracol Espera aí, vou clicar no caracol Já vou clicar no caracol, já está Não dizia uma cena caixa? Caixa 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 Sim, caixa Já está Abre isso e apaga tudo menos um que diz game Apaga tudo menos um que diz game Já está Não apagaste o game, pois não? Não Não, não Pode ser Agora clica Windows mais R Como é dizer? O botão... tens o alto no teu teclado, não é? Sim Ao lado do alto não tem um símbolo do Windows? Sim Clica aí Sim E agora no R Clica no Windows e R Pronto, já está Abriu uma cena, não abriu? Aqui por baixo sim Agora mete um TA Um T Um E Um M M E um PA E um T Pronto Clica Start Ok Sim Ok Está a ver que está a erro Sua de afetar a escraver tem que tirar a escraver M Tem um T, um E, um M Eu vou descrever na Discord copia no Discord Ok Está com a ver Ai 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 E apaga o toud e apaga tudo O or e agora xinguiu aqui o coisa...continuar continuar continuar sim já tá agora apaga tudo o que paga o que é isto tudo aqui tudo o gamer não tem medo o gamer também não paga não apaga tudo tem aí tudo aí o gamer também paga tudo tem aí pronto isso é só lixo tinha muito lixo tinha já perdeu tudo agora clica outra vez no coisa mais erra ah espera aí coisa mais erra pronto e agora e meta sim e meta sim como eu te mandei no discord e agora é esta do baixo sim mete esse que eu te mandei e apaga tudo apaga tudo então sim apaga tudo e agora entrando no faiber e agora vai estar melhor não sabias essa não o gajo não está a deixar apagar-me filha da mãe ai mas eu não pago mesmo o que não dá para pagar-me tem que ignorar e pronto já está e agora ainda não faz bem e entra no nosso cérebro não sei porque é que estava a deixar ver erro meu eu estou a tirar a carta aqui eu estou a tirar a carta aqui eu estou a tirar a carta aqui como é que o cérebro está a off para o que é O que é que o servo está a fazer? Moreira. Oh Moreira. Moreira. Foi. Foi a casa bem certida. Já, a vez passas. Eu faço Direct Connect. Eu consigo pôr Direct Connect. Já estou a entrar. Eu estou... Isto está a pensar muito. Este PC está bom, mas é bem pôr um lixo. Ele estava tão bom, meu. Eu acho que tem que irá mudar aqui uma coisa. Que tenho aqui a mais. Oh Zé, está aqui todo dia. Esperava no PC e disse assim, olhe. Mete-me este PC para me dar jogos. Eu estava a jogar com um Toshiba. Quem? Tu. Eu não tenho Toshiba, meu. Não sei tu, Zara. Estou a jogar com Asus. Um Asus. Eu não gosto. Asus sim, mas é... Algumas peças são das Asus. Algumas. São todas. Isto está... O meu PC foi... O meu PC foi montado para mim. O meu computador vai... O meu computador ainda vai ser melhor a... Vocês ainda a ouvirem falar muito. Ainda muito. A de chegar lá o dia, mas a de chegar. Lindo. Vai ser o próximo... Vai ser o próximo... O Thiago Ski. Amorais. Vai ser o próximo Ski. Eu já venho. Yes. Mas porquê é que o Fortnite foi para ali? Com a mãe. Com a mãe. Com a mãe. Diz. Com a mãe. É que ela está a chamar para a mãe. Ai meu Deus. Mãe. Com a mãe. Mas porquê é que eu estou a cair sempre? Do servidor meu? Eu antes não caia nada meu. Eu tenho... Sabes o que é que tenho de ver? É que tenho de ver aqui alguma coisa. Tenho de ver aqui uma coisa. Tenho de ir aqui ao meu computador. Vou ver aqui o computador. Eu tenho vinte e sete... Vinte e sete e duzentas... Gigas livres. Tenho... O quais é de cem. Tenho uma de mila. Tenho uma de trezentos e uma de duzentos. Eu acho que tenho de tirar uma e meter de mila. E confio... E meter tudo junto. É a melhor coisa que eu se calhar vou fazer. É. Eu só quero emarcar. Todos vamos emarcar um golinho. Ai 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 ai. Caramba. Também não podemos estar aqui a falar-se, não é? Também temos-se divertido, não é? Como é que tu conseguiste, mas tu estás a pagar quanto por um mês? Que é 11, acho que é 11 euros. Hã? All right, é 11 euros, não é? Eu acho que é 11 euros. Sim, sim, eu juro. Olha, mas tens de ter cuidado, meu filho. Hã? Tens de ter cuidado porque nós estamos aqui a jogar e podemos sair atacados. Olha, eu estava a jogar no Jungs e o Jungs estava a sair atacado, sabe? O coisa dele estava a ser atacado. Mas isso é o Jungs. É, o Jungs. Estamos aqui. E aqui é o Jungs. E ainda temos uma foda. Não sei se eu não. Ah, foda-se. Foda-se. Ah, foi. E era muito bom. Foda-se. Foda-se para lá. Foda-se para o Jungs. E era muito bom. Posso falar? Ah se já tem meu... Esperteia isso para ti meu... A minha da se já tinha... É um cuidado, vou dormir aqui um bocado Se tem que se atravar para aí 20 metros antes de ocorrência O Porsche é meu, não entrava nada. Ah gente, então vai as pessoas à frente. O que está a acontecer é isso? Qual é o puto que tu queres? Quem, eu? É o Mercedes Branco. Fui desconecto porque é meu, foda-se. Um DRR pode ser uma merda. Estás a gozada, para dar ERR. Vamos a beber água, já vem. Olha, não vamos, é água ardente. Não se enganem, deve ser que aquilo é água, é água ardente. Alguns já estavam-me a dizer para ir para o UFO. Eu faço tudo o mesmo. Praticamente estou a fazer a mesma coisa. Eu entrei. Vamos lá ver. E agora acho que tenho que ter isto nos favoritos, meu. Ah, sim. Ah. Mandem-me algumas listas dos carros. Algumas Mercedes, alguns Audis. Tirar antidas de print. Vai, vai, vai. Vai que eu vou ver um chico. Uou, uou, uou. O server ainda está em R&R. Connect. Failed. Fogo já abriu. Estava a ver que não abria, meu. Já está dando-me a ir reitar com isso. O server não está bom ainda, Zé? Não, eu não estava a conseguir abrir os... 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 as coisas. Não está para não, Morais. Não sei. Pente o server, eu não ando a base. O server não está bom. Hummm... Eu até já... que... 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 Ah não, está tudo... Está tudo, está tudo... O que você está a fazer? O que eu vou usar o server não estar bom? O que é? Eu vou usar o server. É o server. O server não está bom. O server não está bom. Só é isso mesmo. Fica. A Wolf Gaming acabou, aqui é a servida deles Mas eles nem me aparecem em mim aqui Mas a mim já não Mas como é que, porquê que eles bloquearam mesmo? Porque são um servidor de autistas que não sabem fazer nada, são filhos da puta É gente estúpida que são burros Uma pessoa sem querer enganar-se, fazer alguma coisa E já não sou PSP nem nada, não sou Herber, eu admiti-me Eu comecei na má vida, comecei nas drogas, eu vou apanhar peças e corago Até PSP Eu estou aqui, isso é legal, isso não dá banho, Zé Ah, é por causa desse teu banho de fuga É por causa de um assalto Fiz um assalto ao banho Já entraste no servidor? Não Eu não abro o server, é burro meu Não sei porquê, mas eu estou a ter problemas Vai bem, tenho que botar, eu tenho que tirar tudo Tenho que ver Eu acho que tenho que ir à loja a ver o que é que se passa E tirarem tudo e E ver qual é que as coisas estão aqui Algo para estar-se que não preciso mesmo Porque Olha quando o servidor te veram Não me chamem-me, foda-se O Moróis está a brincar, meu, que o server Olha o ovo está aqui, meu Queira deus, oh, queira deus que eles me Também manaram-me por carago Olha o Moróis, é por o server, carago Olha o Moróis, é por o server, carago Oh puta, é por o server, meu Mas já está onde, agora tens de esperar Já está onde, mesmo, onde Está aberto, meu, já estou conseguindo a vê-lo Já vou entrar, olha Estou a entrar já Foda-se, já me estou a entrar agora, que caralho Deixa-me ter um bocado paciência, irmão Vem mudar isso para o Windows 6, cara Já está, eu já tinha o Windows 7 Eu acho que gosto mais do Opa, eu gosto do 7 Eu não gostei, foi do 7 Não, do 8 O 8 é o melhor, o 8 é o melhor Eu, do 8, não gostei nada do 5 Não gostei nada do 8 O 8 é para pobre O 8 é para pobre Não presta Mais um hit Para toda a gente Olha, arranja-me um minuto Fica-se do verão Todo o mundo vai cansando A retina México Paraguai Todos comigo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que o verão chegou Vai, vai, vai Vai que o calor começou Vai, vai, vai Vai que está fenomenal Agora vem, vem, vem Vem curtir com a Maria Leal Estou na adrenalina Meu corpo quer dançar Tanto a vir o segurança Que não estou Agora vou conseguir tirar a carta Ih, agora isto está a carregar Meu Deus Está a carregar mesmo Uma série Que churra Tem que pedir uma administração Aqui ao gajo Já vou comer muito dinheiro Ah, é uma série Já vou comer 3 mil euros Só uma brincadeira Só uma brincadeira Vamos lá agora. Já posso ir tirar a carta ou não, meu? Se não conseguir tirar a carta, tem que me dar a carta, meu. Tem que tentar me dar a carta. Por que estou no server? Hã? Estou no server. Ah pá, metem-me aí a licença da policia. O quê? Como é que eu recebo? Como é que eu recebo do fundos de emprego? Desempregado. Forma de desempregado. É, meu Deus. Elisbete dos anos e cinco e coisa. Está bom. Já nem precisava de trabalhar. Vamos lá ver se é desta vez que consigo tirar a carta, caralho. Por que será que não consigo tirar? Errei também. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, não acredito, não posso bater. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Eu dei um braço, mas não sei. Diz? Você vai colocar. Oh, e as armas? Estão a pegar? Ahn? Estão a pegar o barulho, Flávia. Desculpa, desculpa. Já tirei. E as armas? Estão a pegar? Onde é que elas estão, meu? Não sei te ajudar a armar-las. E tu não vai juntar a aparência, meu? Pareces um careca, meu. Pareces um careca de ruca. É, é, oh, oh, estás a armar, meu? Isso aqui é meu? Estás a armar, meu? Oh, temos de combinar aí uma coisa, homem. Temos de combinar uns RPs e aqui há patrão. Temos de combinar uns RPs para tu gostar de fazer. E, oh, assim parece um detetive, meu. Gosto de andar sem aquelas roupas. Parece mais... Mais polícia e mais coisas. Vou experimentar o carro. Posso experimentar o teu carro? Conhecemos. Certo, tá? Não é? Não é? Eu acho que não é assim mesmo. Não tem nada de ver. O que é isso? Nunca lupiu Eita piota, os sapatos são um bocadinho 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 Não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso. É isso, eu vou sair com a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos embora Primo Vamos lá Primo Eu sou rico Eu vim a ser rico para fazer assaltos O que é isso? O que é isso? O que é isso? É pequeno Eu não consegui descomplicar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai sim, olha. Ai, eu não faço ofício. A ti como é que tu arranjas os veículos? Está fixe. Está. Não podes meter-me ainda como polícia hoje. E aí pá, eu não sei o que é que se faz. Ah, peraí. Eu o vejo aqui, meus. Eu tenho como coisa, vê lá. Se me conseguires meter como PSP, agradeço a todos. Ah, bem, eu espero. O outro amigo já foi embora, o cobalto. Nós vamos ficar aqui com... Se vocês quiserem, fiquem aqui com uma coisa a peperão. Ou venham com a consórcio. É aqui com uma coisa boa. Nós temos que fazer um bom jogo. Vamos lá, bom. Acho que... ... ... Obrigado. 1. 1. 2. Está muito bonito. 3. 5. Gostei muito E obrigado pelo like Pedro Siga nito Sim mesmo Muito obrigado meu Eu estou a ver o Siga nito Porque eu vou o Siga nito também E 14 likes meu Muito obrigado meu Estão simpatas para mim Muito obrigado Seja bem vindo Eu sei que é importante Muito obrigado pelo like Eu ia deixar E 15 mil Obrigado bro 15 likes meu Quase meu Muito obrigado 15 likes Uma like muito boa O que é que é que é que é o Chunce É bem vindo Boa 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 Ajuda-me a isso, muito obrigado. Fio que entrei na tua live. Eu vivo, meu. Obrigado por tudo, meu. Agradeço por tu estás aí, meu nome. Chama pessoas e eu posso ir, por Deus, posso estar aqui, posso estar em tua live, eu estou em tua zona, ajudar os meus amigos e muito obrigado, meu nome, por tu estás aí a ver a minha live. Chama aí o pessoal e divulga o meu canal, desculpa lá, chame-se. Muito obrigado, meu nome, por tu estás aí. Eu tenho servidores a mim, se estás a ouvir-me, eu tenho servidores. E 18 likes, meu. Obrigado, obrigado, meu. Grandes juntos e obrigado-me, palca, por estarem aí a apoiar o meu canal, meu. Muito obrigado, meus. Só é muito importante, meu. Desculpeu-me lá. Estou boca aberta com todos. Deixarem-me aqui mesmo. Estou mesmo boca aberta. Obrigado pelos likes. Vais têm-me deixado 8 likes em pouco tempo. Só tenho 2 likes para baixo, meu. Mas e 19? Muito obrigado, meu. Eu já estou a ficar contente. Uma live em poucos minutos e poucas horas de ter quase 19 likes. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que aconteceu. Até eu conseguiste, amiga. Oh, não estás voce. Vê lá. E 20 likes, meu. Muito obrigado, bro. Se inscrevam no meu canal, meu. Se andem lá. Ih. Não acredito, meu. Oh, isto está a arrebentar. Isto não está a me aparecer nada, meu. E aí, obrigado, bro. É muito importante. Muito obrigado. E aí, bro. Espectacular. Obrigado, perfeito. Oh, bom, bom. Obrigado. Olha, aqui é para mudar de roupa. Aqui dá para mudar de roupa aqui. Obrigado, bro. Muito obrigado pela ajuda. E tudo ao assunto. E eu agradeço pela ajuda que o dá a ajudar. Eu ando aqui por servir das pessoas ao fundo, mas... Ih, 25. É um posto. Para se chegar aos 35. Meu, 30. Meus, se chegar aos 30. Eu já fico ao tempo. Bro, fico aqui. Meus, subscritam o canal, meu. Desculpa lá, mas subscritam o canal, meu. Fogo. Estou maluco, meu. Ei. Eu estou a ficar maluco. Tem 28 likes para cima, meu. Eu estou a dar em doido. E já. Eu vou dormir. Vais dormir? Vou. Ah, bem. Olha, mas amanhã tratas disso, então? Trato. Olha, eu tenho 10 mil na conta. Meto já no banco ou o quê? Vai ficar bem. Já tens 114. E obrigado, Suns. Muito obrigado, meu. Obrigado, Bruno. Está bom. Ah, tchau. Não te chaves. Boa sorte. É o meu. Obrigado, Suns. E, pá. Quando quiseres fazer uma live. Chama-me. Diz-me alguma coisa. Se tiveres o Fabio. Vens ter comigo. Eu vou te ajudar. Podemos ir uma livezita, pá. Eu sou o nome do canal. E, mesmo. E muito obrigado, Bro. Por tudo que tens feito por mim. Eu fui ter contigo. Muito obrigado por 30 likes, bro. Tô curtindo com vocês todos, malta. Muito obrigado, Suns. E, por tudo. Não sei se estás a fazer live. E, pá. Eu dou-me bem com todos. Tu sabes bem. Podes ver as minhas lives. Tenho as minhas lives anteriores. Eu não estou a ganhar nada como isto. Nada mesmo. Estou a ajudar vocês. Eu quero ajudar. Estar aqui com vocês. E tudo, meu. Bro. Muito obrigado, meu. Por tudo, Suns. Muito obrigado, meu. Pela ajuda que vocês me deram. Se puderes me divulgar o canal. Eu agradeço, Suns. Muito obrigado, Pau. Obrigado, bacana. Por tudo mesmo. Um abraço, meu. Corre tudo bem. E eu... Eu ainda vou aqui fazer aquilo. Estou numa coisa. Mas, é assim. Eu... Eu também vou estar no teu canal. Se tu quiser. Eu ajudo, meu. É assim. Por ser pouco disto. E ainda um bocadito. Mas, eu ainda vou aprender algumas coisas aqui. No servidor. Se tu quiser. Arranjar uma imagem pessoal. Para ver aí as minhas lives. E tudo, meu. Arranjar um sobre o meu. Quem veja sempre as lives. Porque... Eu sei que começares também no zero. E tudo. E fico muito contente por tudo, meu. Pronto. Muito obrigado por os likes. Para ter me dado. Desconfio. E arranjar mais gente, meu. Para vir aqui. Para ver as minhas lives. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou a conhecer. Um recebo de uns amigos. Que eu tinha conseguido. Um recebo. Um recebo. Um recebo. Um recebo. Um recebo. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí. Já vais embora, sel? Não. Não vou ficar aqui no Discord. Ah vais. Olha. Já arranjei mais subos. Sabe que não é um chão de se. Ahn? Não é um chão de se. Não é um chão de se. Não é um chão de se. É ele? Mas eu falo que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não, com certeza. Vai lá ver. Vai lá ver. E aí. A soldat também é. Foi. Que eu criei. Ei Jacqui. Não pode ser isso. Foi. Eu que arranjei os subos. Foi eu que pôs os likes Como é que conseguiste me ter tantos likes? Partilhei no meu servidor Olha no teu servidor Eu estou a ver as línguas Mas já está Mas já está Mas já está Mas já está Eu quero o fundo Olha vou apositar dinheiro Tens o meu carro Ah ok Deixe-te Já deixei por ti Olha mas já vou ser policia Não Não Como é que conseguiste arranjar 30 subos? Partilhei no meu servidor Ah Por assim do nada 30 subos Até me deu um papo coração E fui eu que judei 10 mil Fui eu que judei 10 mil 10 mil o que? 10 mil euros Ah 8 mil Eu caí sempre Então Não Olha mas já a minha é do mesmo para ser policia ou o que? É Tiago Por que eu agora não estou ai fome? Pronto, já acabei tudo por hoje. Já vou deixar aqui tudo. A minha vinha para cá de que horas? Mostrando-se a vida. Eu vim também a seu. Mano, o Clóvis... Ei, olha, também ele partilhou as lives meu. O amigo dele, o teu amigo também partilhou as lives. A sério? Porra. E 31 filmes. Muito obrigado meu. Ok, ok amigo. Muito obrigado meu. Nunca estava à espera de chegar a estes pontos. 31 likes. Obrigado meu. Vocês têm sido espetaculares para mim. Eu agradeço muito que vocês fizeram por mim meu. Mesmo. Muito obrigado. Continuam a deixar o joio que foi muito importante e... Fum. Pronto. Eu? Não. Vocês deixaram pálido meu. Quando vi os chubros assim aumentarem do nada meu. A caírem a pingue meu. Muito obrigado. Muito obrigado, opa. Eu vou fazer as minhas lives sempre. Opa, subscrito ao canal. Metem lá o chubro meu. Lá no canal. E eu agradeço. E que eu... Que eu também... Vou-me deitar meu. Oh Cló, estás aí? Estou. Tu à minha vais estar aí a que horas? Bem, acerto. Olha, eu... Depois apareci à tarde. Está bem? Hoje não estou aí à tarde. Está bem. Eu estou. Pronto. Já à tarde eu estou aí. Apareço aí. Depois fazemos a live. Montem-me já a clube. E depois... Já ficamos com tudo a funcionar. Yeah. Está bem? Então, ó. Obrigadinho por tudo amigos. Obrigado mesmo. Por os likes que eles têm deixado. E... E continuam a deixar malta. 31 likes. Eu agora... Fiquei sem respiração meu. 31 likes meu. Assim do nada. Muito obrigado. E continuam assim malta. Deixem os vossos sobres e tudo. Muito obrigado por os likes que vocês. E... Boa continuação para vocês. E eu vou ir. Muito obrigado. E fui. E acabo a live por hoje. Por todo o meu. E... Se quiserem ser meu amigo por Facebook. É... Fábio Abreu. Mesmo. Facebook. Fábio Abreu. E eu vou ir. E deixem um like malta. É muito. Muito. Importante malta. Adeus. Abraços. E beijinhos para todos.